Choque de foco, está começando mais um vídeo. Você vai tirar uma das duas pessoas que está aqui no carro, colocar o Cleiton em vão. É, o Té segue liderando com as notas altíssima. E agora ele está pirraçando a Camilinha junto com a amiga da Camilinha, a Bruna. É, e agora ele está escolhendo quem vai no carro, quem tem os privilégios. E prometeu fazer o caos da Camilinha junto com a Bruna. Chamou até Bruna de mosquito. A Daninha está defendendo. Gente, eu disse o quê? Que ia ter uma certa treta entre ele e a Bruna. E o Ítalo está dando os privilégios do Té, né? E olha só o que aconteceu no restaurante. Fez a Camilinha trocar de lugar só pra ficar por último a comer. Junto com sua amiga. E olha só a resposta dele. Curiosos pra ver? Então confira o vídeo, assiste até o final e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo do canal, hein? Vai pro MEC. Mas não vai todo mundo, né? Não vai todo mundo, né? Por quê? O que é isso aqui? Mas Ítalo, cadê a Luz? Minhas boas hoje, hein? Ítalo, eu saí em cinco horas, não estou três horas esperando, não é pro MEC. Ítalo. Tirou quanto? Não, parabéns. Mas Ítalo, abriu, não estou bastando rir, ó. Ai, é possível? O que foi? Mentira. É mentira, né? É der de novo. É troco. Não é, é um 10 e um 9. O meu é um 9 e um 7. O 9. Maravilha. Cadê a Luz? É isso? O que eu sei estudar. E eu fui, três. Mentira. Cadê o meu, galera? Eu estava no MEC, então eu não estava nada. O meu é um monte de matéria pra fazer. Ó, galera, muita coisa pra fazer. E se não for? O meu é um 9. Marabéns, meu amor. Ítalo. Vamos fazer o seguinte, eu vou levar todo mundo pra jantar. Vocês saíram tarde hoje. E mais tarde, eu peço o MEC, né? E depois, na real, ela tá fome. Aos seus comandos. Pronto. A gente deixa as meninas nos seus cantinhos pra elas organizarem a vida delas. Que devem ter muita atividade pra elas fazerem. Muita coisa. O que foi com essa cara de choro? Oi? O que foi com essa cara de choro? Eu tava morrendo dentro de cabeça. Ela dormiu na escola, Ítalo. Olha só, Ítalo. Eu não consegui nem falar com os professores por causa dessa voz, é que é meio horrível. Eu tive que ficar sentada o dia inteiro, na sala, assim, escutando tudo que eles estavam falando. O que eu consegui fazer foi o quê? Cheguei agora no último professor. Eu falei assim, então, professor, vim de longe e tal. Eu tô aqui pra aprender. E vocês, se você quiser, podem me ensinar. Eles querem saber choro ou não? Não, não vai colar não, isso aí não, amor. Essa linha choro ou não. A diretora chegou em mim me dando doce. Todo mundo me amou, tá? Todo mundo me amou. Não, não foi doce do mundo, não. Porque minha nota tá péssima. Ela disse que se realmente eu não me empenhar, bicho, eu vou repetir babado. Minha mulher dormiu. Ela vai vir do ribandão, tapa na minha cara. Vai ser horrível. Quem é dormindo? Ei, pode dormir na escola não, minha linda. Quem? Eu dormindo na escola? Não, tava todo mundo ali deitado. Não, amiga, mas ninguém dormiu, não. Outro dia passou, eu dormi. Eu tava apertando, fazendo vídeo de Frozen, hein? E eu só assisto na gravação. Acabar com você. É tudo que eu quero. Se não, eu passo de walk-up, barata do Sub-Zero. Só se acabou, não dormindo. Vamos lá, Té. Quem vem nesse carro e se você vai tirar? Você vai tirar uma das duas pessoas que tá aqui no carro? Colocar por Cleiton e vó. Vem, meninas, comigo. Que meninas. Então vocês vão no outro carro. Vamos lá? Tchau, meninas. Fica feliz. Vai, meninas. Brilha. Entra, Té. Organiza aqui como é que vai ser frente e trás. Vai, meninas. Olha, organiza. Vó. Quer lirrar lá atrás. Mas eu vou lá naquela ponta de Cleiton. Quando eu tô pensando, eu vou lá naquela ponta de Cleiton. Foi venha logo, entra. Eu venho pra cá, Daniel no meio, eu vou lá. Vou dar um poder a você hoje. Tira o telefone, todo mundo. Me guarde. Por favor. Cadê? Deixa o telefone. Tá no carcelo. Telefone. Me dá. Ó, entocou aqui, ó. Meu querido. Caça aqui pra ver se tem alguém. Vamos lá, Jumbo. Só começa aqui, não é complicado da vida. Tão boinha como tu deixei tu ficar. Não foi mesmo tu amada. Mas eu vou ter que votar pra receber, porque eu tenho que resolver algumas coisinhas. Mas eu vou votar só de manhã. Só de manhãzinha. Eu vou votar de manhã hoje? De manhãzinha. Vamos ver lá, hein? Vou ter que resolver algumas coisas na produtora, na voz, na música e resolver algumas conquistas. Não é casada, não. Mulher, deixa de bico. Tão bom, tão... Que conquista tu nem contou a nós, hein? Vou desligar aqui pra saber. Paz, uma linha, né? Todo mundo comer. Eu gosto dessa mesa, ó. Fizer a comida já pra todo mundo. Posso fazer a vantagem dessa mesinha. Pode, meu amor. Vamos lá. Cruz, a linha aqui e o peito aqui. É, isso é pra vocês que estão chegando agora. É o poder de quem não fica reprovado em nenhuma prova, tá? Aí tem esses poderes. É rosão. Não tem mais monte possível. O mais longe que eu puder, ela vai montar. Uma tensa até aí. Olha, beleza, gente. Coloca aqui com o arrozinho. Dá uma coquinha, zéreo, moço, coloca zéreo. Pó, zéreo. Pó, zéreo. Pó, zéreo. Cato, gosso. Tato, sabão. Amado. Beleza, suco. Pó, zéreo normal. Pó. Pó, zéreo normal. Pó. Mais na guerra, né? Infelizmente. Eita, como lacra. Mostra que não tá sentindo nada. Tu não vai olhar. Eu acho que tem um mosquitinho falando bostinhas. Eu não escuto mosquitinho. Porque mosquitinho só vive assim ao redor de lixo. Então por isso que eu nem escuto. Porque lixo eu quero a distância. Então tem várias pessoas aí. Mosquitinho falando bostinha. Eu falo assim com mosquitinho. Eita, como rola minha frase. Eita, como lacra. Rebrama doida, como lacra mais paz. Eu amo, mano. É igual assim, não é? Eu amo. Pega o seu telefono, as meninas. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Um perfume agora nas pressas? Ou quantos perfumes você quiser amanhã de manhã sem pressa? Economiza a mãe do shopping hoje. Mamãe promete, jura. Que amanhã, 10 da manhã. 10 da manhã. Você pega o meio emprestado e nós vamos lá no shopping. Abalar. Já vai com o look da escola. Mas decida. Pode ser agora, se quiser. Mas só um. Vai rápido. Tá bom. Amanhã. Bicho, dá o truque de novo. Não vou dar, não tô dizendo. Meu celular batendo no olho. Que loucura é essa, hein? Pega aqui, gente. Pode pegar esse celular. Pode pegar esse celular. Calma. Que é esse? Esse aqui. Esse aqui é do baninho, viu? De raiva. Tem. Deu o teu. Tá no carro? Vamos pro carro. Vamos, 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 vamos. Tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Novo, então Se vocês me veem um pouco meio perdido Educando meus filhos, me perdoem Tá? Vai piorar